Esse pode ser o motivo pelo qual você já ouviu chamar em seu nome, mas não era ninguém. Com certeza em uma situação dessa você já respondeu o quê ou perguntou o que a pessoa queria. Mas como você não encontra ninguém que te chamou, o que resta é andar em direção à fonte da voz para ver se tem uma televisão ou rádio ligado. Ou até mesmo quando chega uma pessoa naquele momento, você pergunta se ela te chamou. E quando a resposta é não, você deve achar que tá imaginando coisas. Se você já passou por isso, com certeza você faz parte de milhares de pessoas mentalmente equilibradas que já viveram essa experiência pelo menos uma vez na vida. Algumas pessoas afirmam que ouviram chamar por seu nome quando estavam completamente sozinhas. Ou a voz que ouviram era tão alta que os acordou quando estavam dormindo. E essas pessoas sabem que não estão imaginando coisas, até porque há relatos em que duas ou mais pessoas escutaram a mesma voz ao mesmo tempo. E se você acredita nessas coisas, a teoria do porquê isso acontece seria de um alerta para que paremos o que estamos fazendo e nos mudemos daquele local como prevenção de uma situação perigosa ou desconfortável. E o motivo pelo qual escutamos chamar pelo nosso nome é porque é normal, quando ouvimos nosso nome, respondemos imediatamente e nos movemos em direção à fonte da voz. E de onde surgem essas vozes de alerta? Bom, a resposta da teoria seria da nossa própria consciência de um ser de outra dimensão, um anjo ou um ente querido. Vibramos e fazemos contato com outras energias. Quando elas estão em nossa frequência, tudo é normal. Mas quando nos sintonizamos com energias em outras frequências, podem ocorrer esses fenômenos que tanto nos intrigam. Obrigado. Obrigado. Obrigado.